Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje vai ser desse lindo chaveirinho, é um chaveirinho de libélula, super facinho de fazer, gasta pouquíssimo material, fica lindo, né, pra você dar de lembrancinha, pra você vender, ele fica perfeito, super fácil de fazer. Espero que vocês gostem da videoaula, assistam até o final, quem não for inscrito, já se inscreva, ativa o sininho pra receber notificações de todos os vídeos que eu postar, e já deixa o like pra ajudar o canal a trazer mais e mais vídeo pra vocês. Eu vou usar o fio Amigurumi, a cor pode ser aí a da preferência de vocês, agulha de crochê 2,5, tesourinha, uma agulha pra costurar as pérolas, pérolas de alguns tamanhos, tá? Pode ser o tamanho que vocês quiserem, desde que seja de uma menor até uma maior, tá? A quantidade de vocês que vejam. E uma peça de chaveirinho. Eu vou fazer aqui um cordão de correntinha. Então, eu pego o fio, ó, dou uma torcidinha, com a agulha eu puxo o fio, e faço aqui, ó, a minha laçadinha inicial. Então, vou fazer a parte maior primeiro, tá? Eu vou fazer aqui um cordão com 19 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito e dezenove. Fiz aqui o cordão, ó, com dezenove correntinhas. Eu vou laçar o fio, vou pular aqui, ó, duas correntinhas, vou vir na terceira, vou pegar as duas alcinhas, tá? Ó, eu passo aqui, ó, pelas duas alcinhas, porque esse vai ser o espacinho onde eu vou fazer a curva, tá bom? Então, se você pegar aqui, ó, as duas laçadinhas, ele não fica aquele buraquinho muito aberto. Então, vou fazer aqui cinco pontos altos. Nas curvas, vão ser seis pontos altos, tá? Eu não vou contar essas correntinhas como ponto, só que quando eu terminar a carreira, que eu chegar aqui, tá? Eu faço mais um ponto. Então, fiz um, ó, todos no mesmo pontinho, tá? Dois. Três. Quatro. Cinco. Fiz os cinco pontos altos, laço o fio, agora vou fazer aqui, ó, um ponto alto em cada correntinha, desde a primeira, tá? A primeira, ó, ela fica bem aqui no cantinho, ó. Então, eu pego aqui essa alcinha e faço aqui o meu primeiro ponto alto. Eu vou fazer aqui um total de sete pontos altos, tá? Então, já fiz um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Fiz os sete pontos altos, ó, uma em cima de cada correntinha. Agora, eu vou fazer um meio ponto alto, ó, venho na próxima correntinha, puxo o fio e solto aqui, ó, as três laçadinhas de uma vez. Agora, novamente, eu vou fazer sete pontos altos. Um pra cada correntinha. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Sobrou aqui, ó, uma correntinha. É a correntinha que eu vou fazer os seis pontos altos, tá? Todos no mesmo espacinho. Então, eu laço o fio, vou vir nessa correntinha, mas eu vou pegar, ó, só deixar uma alcinha aqui, ó, e aqui por trás as duas alcinhas, tá? Pra não ficar aquele buraquinho muito aberto. Então, vou fazer seis pontos altos aqui nesse mesmo pontinho, ó. Fiz um. Dois. Três. Três. Cinco. Seis. Então, fiz aqui, ó, os seis pontos altos no último pontinho. Laço o fio, deixo esse fiozinho aqui que eu já vou trabalhar por cima dele e vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado, tá? Sete pontos altos, um meio ponto alto, mais sete pontos altos. Então, eu vou aqui, ó, bem no primeiro ponto. E vou fazer aqui um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Laço o fio, aqui onde eu fiz o meio ponto alto, eu faço o meio ponto alto. Onde eu fiz aqui o meio ponto alto vai ser a parte que eu vou juntar pra costurar, tá bom? Agora, novamente, ó, eu faço mais sete pontos altos. Um pra cada pontinho. Um. Dois. Três. Quatro. Dois. 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 Como a gente iniciou aqui, ó, eu iniciei com cinco pontos altos, tá? Correntinha, eu não vou contar com um ponto alto. Eu vou fazer mais um ponto alto, ó, aqui nesse mesmo espacinho. Então, faço mais um ponto alto pra completar o sexto. Pulo as correntinhas, ó, venho no primeiro ponto alto e vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Então, eu terminei aqui, ó, as carreirinhas. Deixa eu só arrumar aqui que eu puxei um fiozinho, ó. Terminei, tá? E vou fazer agora uma carreira de ponto baixíssimo. Então, daqui mesmo, ó, eu já sigo, tá? Um ponto baixíssimo pra cada pontinho sem apertar muito. Então, eu vou dar toda a volta com ponto baixíssimo. Quando eu chegar aqui, ó, eu vou voltar pra ensinar, pra fazer aqui com vocês, né, o arremate perfeito, pra ficar bem certinho, tá bom? Fiz ponto baixíssimo, ó, até aqui no meu último ponto, que foi o primeiro ponto que eu coloquei aqui dentro da primeira correntinha, tá? Eu vou cortar aqui, ó, um pedacinho do fio. Vou soltar aqui, ó, da agulha de crochê e vou colocar numa agulha pra gente fazer o fechamento. Ó, essa agulha aqui é a mesma agulha que eu vou colocar as pérolas, tá? Eu peguei uma agulha, ó, um pouquinho mais grossa, mas que passe, né, no meio das pérolas. Então, ó, vou vir aqui, ó, vou pular aqui, aqui onde era o meu ponto de correntinha, né, que eu não vou contar com ele, ó. Vou vir aqui no próximo, passo aqui, ó, por dentro das duas alcinhas. Como essa agulha tem ponta, tem que passar aqui com bastante cuidado pra não pegar o fiozinho, né, passar bem aqui certinho. Pera aí, ó, vou passar aqui, ajusto, e aqui de onde o fiozinho tá saindo, ó, eu passo esse fiozinho, ó, lá pra trás. Eu passo aqui o fio pra trás, só ajustar bem, ó, já fica bem certinho, olha como fica bem certinho. Dá uma ajustadinha. Esse fiozinho aqui agora, ó, eu vou caminhar ele aqui por alguns pontinhos. Opa, saiu da agulha. Mas eu vou caminhar ele aqui, ó, por vários pontinhos, tá? Já vou cortar o excesso, vou cortar o excesso, ó, desse aqui também, que a gente já fez por cima. E agora, nós vamos fazer a outra peça, que é um pouquinho menor. A próxima peça, eu vou começar agora com o cordão de 15 correntinhas, ela é um pouquinho menor. Então, faço aqui, ó, a minha laçadinha, e vou fazer 15 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. E agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a outra peça, tá? Laço o fio, pulo duas correntinhas, ó, venho na terceira. Passo pelas duas alcinhas, fica pro lado de cima, tá bom? E vou fazer aqui cinco pontos altos, porque o sexto a gente vai fazer no final igual eu fiz ali com o outro, ó. Fiz o um, dois, três, quatro, cinco. Então, fiz aqui a curvinha, né, o último eu faço no final. E agora, ó, como é um cordão menor, eu vou fazer cinco pontos altos. Então, eu laço o fio, venho nesse ponto, fica bem aqui, ó, no pezinho. Faço o meu primeiro ponto. Um. Vou no próximo. Dois. Três. Quatro. Cinco. No próximo, eu vou fazer meio ponto alto. Solta aqui, ó, as três laçadinhas de uma vez. E, novamente, vou fazer cinco pontos altos, um pra cada correntinha. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cheguei aqui no finalzinho, ó, sobrou apenas uma correntinha. E aqui eu vou fazer o outro canto, tá? Outra curva. Vou vir aqui, ó, passar aqui nenhuma alcinha só pro lado de baixo, ó, e duas alcinhas do lado de cima, tá bom? E vou fazer os seis pontos altos da curva. Todos aqui, ó, no mesmo pontinho, tá? Já fiz aqui um, vou fazer mais cinco, depois eu vou trabalhar aqui por cima desse fio. Tudo que eu fiz desse lado, eu vou fazer desse outro lado. E quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, ó, fiz da mesma forma que eu fiz do outro lado, eu fiz deste lado, tá? E agora, eu vou fazer aqui, ó, o último ponto alto, aqui na primeira correntinha, onde eu já tinha feito cinco. Pulo aqui as duas correntinhas e venho no meu primeiro ponto e fecho aqui com ponto baixíssimo. E da mesma forma, tá? Que eu fiz o outro, eu vou caminhar aqui com ponto baixíssimo, ó, um pra cada ponto. Sempre pego as duas alcinhas, tá? Ó, um ponto baixíssimo sem apertar muito, tá? Pra não ficar repuxado. Vou fazer ponto baixíssimo por todo o contorno, quando chegar aqui no finalzinho, ó. Eu vou fazer o mesmo fechamento que eu fiz na outra peça, tá bom? Então, eu vou terminar o meu, já vou arrematar o fiozinho e a gente vai voltar aqui pra montar a peça. Agora, eu vou montar a peça, coloquei um pedacinho de linha, ó, não precisa ser grande, tá? Na agulha, peguei uma agulha que passe as pérolas, tá bom? Dei dois nozinhos, ó, aqui na ponta, deixa eu ver se tá focando pra vocês verem bem certinho. Dei dois nozinhos aqui na ponta e eu vou pegar aqui, ó, duas pérolas menor, as menorzinhas, ó. Peguei duas pra fazer aqui a pontinha do rabinho, ó. Não tem problema ficar o nozinho aqui, tá? Todos vão ficar. Aí, depois eu venho com a outra pérola um pouquinho maior, a outra um pouquinho maior e a outra um pouquinho maior. Aqui, ó, eu coloquei cinco pérolas, mas vocês podem fazer aí a quantidade de pérolas que vocês quiserem, tá? Esse daqui, ó, eu coloquei seis porque eu tinha uma pérola maior, coloquei na parte da cabeça e coloquei seis aqui na parte de baixo, tá? Mas essa daqui eu vou fazer assim porque eu não tenho mais daquela pérola maior. Então, eu fiz aqui a parte do rabinho, eu vou pegar aqui, ó, a peça menor. Então, eu venho aqui nesse ponto, ó, onde eu fiz o meio ponto alto e passo a agulha, ó, nele. E aqui, ó, onde tá o outro lado, passo a agulha também. Então, eu peguei bem no meio certinho. Agora, eu pego a peça maior e faço a mesma coisa, ó, aqui onde tá o meio ponto alto, passo a agulha, ó, de baixo pra cima, e aqui onde tá o meio ponto alto do outro lado, ó, de dentro pra fora. Primeiro foi de fora pra dentro, né, agora de dentro pra fora. Então, coloquei aqui, ó, as duas asinhas, a maior e a menor. Eu arrumo aqui, eu vou pegar a agulha, ó, e vou passar novamente em todos os pontinhos e vou sair aqui do outro lado. Não precisa passar novamente dentro das pérolas, tá? Pra não ficar tão apertado. Não tem problema de arrebentar, eu vou passar só nas asinhas. Ó, passei aqui, depois a gente vai arrumar, vai ficar bem certinho, tá bom? Ajusto bem, se você quiser que o rabinho fique um pouquinho mais mole, não aperta tanto. Então, você pode deixar ele bem durinho. Agora, eu volto com a agulha, ó, eu passei creme na mão e tá meio escorregadio. Vou colocar aqui, passo o fio pra cima. Agora, ó, a gente vai colocar a pérola maior, que vai ser a cabecinha, né, da libélula. E já vamos pegar aqui, ó, a pecinha do chaveiro, ó, e colocar aqui também. Aí, eu vou voltar aqui, ó, na pérola. Então, já fico certinho aqui, ó, com a cabecinha. Deixa eu ajustar. Opa, soltou, peraí. Vou passar aqui de novo. Ó, passei na pérola. E vou passar aqui, ó. Eu vou passar na segunda argolinha. Eu vou só dar uma apertadinha, tá? Porque ela tá bem larguinha e o fio passou aqui no meio, ó. Tá bem larguinha. Deixa eu apertar aqui e eu já volto. Apertei aqui com o alicate, tá? Então, eu passei a pérola, ó. E vou passar agora na argolinha, tá? Da peça do chaveirinho. Aí, eu volto aqui, ó, na pérola. Ajusto e esse fio, ó, eu volto com ele novamente, ó, pelas duas alcinhas, asinhas, né? Alcinhas, de tanto falar alcinha. E passo aqui, ó. Peraí, porque a minha mão tá cheia de creme. Passei. Passei. E agora, ó, já tá bem certinho, tá vendo? Já tá tudo bem certinho. O que que eu vou fazer? Eu vou passar o fiozinho aqui pro meio, tá? E vou dar um nozinho, porque eu vou colocar um pouquinho de cola. Se você não tiver cola, nem precisa, tá bom? Só dar o nozinho, vai ficar escondido aqui, é, por baixo, né, das asinhas. Mas, ó, aperto bem, dou aqui um nozinho, pego um ponto e dou um nozinho. Vou passar esse fio, ó, pro outro lado. Puxo aqui bem, puxadinho. Agora, ó, passo aqui num alcinha aqui da asinha e passo pro outro lado novamente. E já tá prontinho. Como eu vou pôr cola, né, ele já fica bem seguro. Agora, eu só corto aqui, ó, o excesso do fio. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui no cantinho e aqui no cantinho. E já vai ficar prontinho, ó. Só arrumar bem, arrumadinho, tá? Olha só, que fica bonitinho. Lindo, né, e fácil. Então, deixa eu terminar de colar o meu aqui, ó. E eu já mostro todas as cores que eu fiz. E ficaram prontinhas, olha só que gracinha. Fiz no azulzinho, o rosa, o lilás, o verdinho e o off. Super facinha, gasta pouquíssimo material. E fica lindinho o chaveirinho pra você dar de lembrancinha, né? Bem fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E em breve eu volto com mais vídeo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau!